Eu tô cansada É só isso Não tem nada a ver Tu queres brincar, desconto, esconde Quando a verdade vê-se bem ao longe Sei que a tua boca, a mente Dizes que me amas e o teu corpo finge Noto que não queres mais Não me amas, não me curtes Não me sentes mais Ganha lá coragem e acaba com isso de uma vez Ainda lembro quando eu beijava a tua boca Tu punha um flyer, tu ficavas toda louca E com o jeitinho tirando a sua roupa Queria só da hora pôr o coelho na toca E agora Estampado na tua cara Que eu já não sou o cara Vem cá, sente-me em cara E fala Oh yeah Fala de uma vez, fala de uma vez Que eu já não me amas, mina Fala de uma vez, fala de uma vez Deixa-te matar aos poucos o meu coração Vejo que já não Cantamos o mesmo refrão Se mais alguém bagunça a tua cama Fala, diz-me se há outro que te ama Fala, te faz deitar o meu amor na lama Fala, fala de uma vez, fala de uma vez Não consigo perceber Se ainda dias tu dizes que não vivas sem mim Baby, eu ouvi Se ainda dias tu dizes que era tudo pra ti Agora eu vejo Estampado na tua cara Estampado na tua cara Que eu já não sou o cara Vem cá, sente-me em cara E fala Fala de uma vez, fala de uma vez Que já não me amas, mina Fala de uma vez, fala de uma vez Deixa de matar aos poucos o meu coração Vejo que já não Cantamos o mesmo refrão Oh, fala de uma vez, fala de uma vez 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 Fala-te uma vez, fala-te uma vez